Lindas maravilhosas, e aí, como é que vocês estão? Esperam que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai fazer um ritual muito forte, muito poderoso pra aquela pessoa que te bloqueou, aquela pessoa que disse que não suporta mais ver você, aquela pessoa que fez você sofrer e tá fazendo você sofrer porque deixou você. Então, chegou a hora de você perturbar os pensamentos deles, os pensamentos dela, e fazer essa pessoa voltar pra você, que é assim, bem rápido, de uma forma bem simples, essa pessoa vai voltar pra vocês, certo, meus amores? Então, se você é novo aqui, já chega dando aquele like maroto que a gente ama, venha fazer parte da nossa família, se inscreve no canal que é muito importante, e vamos deixar de blá blá blá, e vamos fazer essa pessoa voltar mansinho, carinhoso, cheio de amor pra dar, te desbloquear do WhatsApp, e procurar você imediatamente agora, louco, louco, louco por você, certo? Então, vamos lá. Você vai precisar de três dentes de alho, certo? Três dentes e três pedaços de papel. Três pedaços de papel. Três pedaços de papel. Aqui, em cada papel desse, você vai anotar o nome dele, certo? Ou o nome dela. Que fulano me desbloquei do WhatsApp. Que fulano me ame. Você vai fazer um pedido e vai escrever o nome dele. Que fulano me ame loucamente. Mas você vai fazer o mesmo pedido nos três papéis, certo? Que fulano me ame loucamente. Que fulano me ame loucamente. E isso tem que ser nos três papéis o mesmo pedido, tá bom? Depois vocês vão pegar... Isso daqui indica a cabeça dele, tá? Vocês vão pegar e enrolar aqui, tá? Vão precisar de... Três palitos de dente. Três palitos de dente. E depois que você enrolar... Sempre enrolando pra você, tá bom, meus amores? Você vai enfiar aqui, ó. É bem complicado, mas dá. Você vai enfiar. Olha, consegui, tá vendo? Se quebrar, você pode pegar um novo. E você vai fazer isso nos outros dois alhos. Pronto, você fez isso. O que é que você vai fazer? Você vai pegar mel e vai jogar por cima. Vai encher de mel. Ah, mas ele é de Oxóssi. Olha, lembrem. Você tá fazendo aqui pra a corrente da Maria Padilha, certo? Não importa. É Dona Maria Padilha pra corrente das Pombas Giras, desculpe. Então, são elas que vão tomar conta disso aqui. Então, não importa. Você tá dando mel pra Dona, pras Pombas Giras, tá bom? Você vai deixar isso aqui. Não coloque isso aqui no chão. Não acenda a vela. Coloque no seu quintal, em um lugar alto. E que fique de uma noite para a outra, certo? No outro dia, você vai pegar esses alhos. Você pode colocar em uma planta e enterrar, certo? O prato, você pode lavar e usar normalmente, meus amores. Muito fácil. Funciona muito rápido. Façam, façam, acreditem. E é isso. Se inscreva no canal, dá aquele like maroto. E venha fazer parte da nossa família, que é muito importante. Muita gratidão. Muito axé. E que Deus nos abençoe sempre, meus amados. E que Deus nos abençoe sempre, meus amados.